E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar fazendo um duelo de dragões, onde eu pego duas espécies diferentes e faço uma análise, citando as vantagens e as fraquezas de cada um. Aí depois lá nos comentários vocês colocam quem ganharia caso os dois realmente batalhassem. É um quadro que eu já fazia e cheguei a postar dois ou três episódios, porém eu acabei parando por conta do Guia dos Dragões. O que importa é que nesse vídeo eu escolhi dois grandiosos dragões, conhecidos por aparecerem lá nos quadrinhos da franquia e nos jogos. No caso são dois alfas e como muitos me pediram, eu resolvi fazer, porém trazendo duas lendas aí do universo de como treinar o seu dragão. Então vamos logo começar, porque hoje o duelo vai ser bem interessante. Em primeiro lugar, é bom deixar claro que independente de tudo, esse vídeo é apenas um modo de confrontar dois dragões. Ou seja, nós não sabemos de fato qual deles ganharia em uma luta de verdade. Aliás, o intuito principal é apresentar as características de cada um, assim vocês decidem quem supostamente seria o vencedor. Até porque tudo que eu vou falar agora é de acordo com as informações que temos, então pode ser que em uma disputa dentro da franquia, talvez ocorra coisas diferentes. No mais é isso, vamos dar início falando do As Eterna, um dragão gigantesco que apareceu pela primeira vez na série de quadrinhos, revelando que teve mais ênfase somente nos projetos fora da trilogia. Além do mais, ele ganhou espaço nos jogos, onde conseguimos entender um pouco mais sobre ele. Eu também já fiz um vídeo explicando tudo certinho as informações sobre o As Eterna, e para não falar tudo de novo, eu vou apenas reforçar alguns pontos, que de algum modo seja importante ressaltar. Esse dragão foi considerado o mais antigo da história, por conta da sua aparência, lembrando que ele ganhou mais importância depois de ser tratado como uma lenda, onde a maioria dos vikings achavam que ele era apenas um conto, e era impossível uma criatura daquela existir nesse universo. Embora isso tenha mudado no momento em que eles descobrem uma ilha, com exatamente seis dragões As Eterna, e todo o mito por trás acabou chegando ao fim. Mesmo eles observando essa espécie bem de perto, todos acabaram respeitando ainda mais, por serem praticamente as criaturas mais antigas. Em relação ao seu poder, é possível encontrar apenas algumas habilidades, que foram citadas no jogo Dragões à Ascensão de Berk. Essa espécie é muito dócil, e costumam viver sempre no mesmo lugar por séculos. Foi falado que eles podem disparar rios de lava derretida, capaz de dizimar um grande espaço de terra, sendo o seu poder principal. Aliás, o As Eterna pode facilmente comandar os dragões menores, apenas com a sua bondade, e com certeza é muito respeitado. Porém, com ótimas vantagens, ainda possui alguns pontos fracos, como por exemplo, o seu próprio tamanho. Por ser muito grande, ele quase não consegue voar, sendo bem negativo para ele, pois teria que lutar sabiamente, poupando energia para utilizar o resto dos seus poderes. No máximo, ele conseguiria voar por alguns minutos, porém se cansaria facilmente, e não seria tão rápido quanto o seu inimigo. Falando agora do Morte Púrpura, quais são os pontos fortes dele para conseguir bater de frente com o As Eterna? Esse dragão, por mais que pareça, é muito poderoso, e lá no vídeo que eu fiz dele, eu revelei que, segundo algumas informações, ele seria o maior desafiante para o As Eterna, por conta de que também apareceu nas HQs, formando assim um enredo bem legal. Tem algumas teorias de que os dois já se encontraram, porém ninguém foi capaz de atacar. Afinal, os dois tinham a fama de serem grandiosas lendas, e a única diferença é que o Morte Púrpura tinha uma certa maldade, e atacava apenas pelo seu instinto. Os vídeos estarão aqui no card, para quem quiser assistir depois. Esse dragão faz parte da classe Maré, e apareceu somente nos jogos e nas histórias em quadrinhos, mostrando que teve uma importância somente no universo fora dos filmes. Aí já dá para ver uma semelhança entre os dois, por conta do lugar em que foram apresentados. O Púrpura faz parte da espécie Morte, e é um dos mais fortes entre eles, capaz de dizimar ilhas com a sua rajada de água fervente, destruindo tudo em poucos minutos. A sua velocidade também é fora de série, e mesmo com um enorme tamanho, é capaz de se locomover facilmente dentro e fora da água, sendo uma ótima vantagem para ele, conseguindo atacar de forma mais rápida. Outro detalhe importante é que ele não possui asas, então todo o combate tem que ser no solo, senão ele pode sofrer algumas consequências. Então ele aparentemente precisa acabar com a luta o mais rápido possível. O Morte Púrpura ficou conhecido por ser a serpente Leviathan de Midgard, a mesma responsável por trazer o fim do mundo, meio que quando ele aparecia em Berk ou em qualquer outro lugar, todos acreditavam que podia ser o fim dos tempos, porque a sua chegada causava tremores de terra e pequenos tsunamis que assustavam os vilarejos. Enfim, ele basicamente é um ótimo dragão para enfrentar o As Eterna, e possui várias vantagens. Uma delas, além do seu extremo poder de fogo, é a sua resistência. Seu corpo é formado por placas de corais, fazendo o papel de uma armadura. Lembrando que o As Eterna também tem um corpo diferenciado, e isso acaba deixando os dois quase imbatíveis. O Morte Púrpura provou ser um dos alfas mais poderosos desse universo, e segundo alguns sites, mesmo ele sendo um pouco menor que o As Eterna, é capaz de batalhar contra ele em um duelo de igual para igual. Dizem que o confronto dos dois duraria cerca de alguns dias, até de fato ter apenas um ganhador. Pessoal, agora chegou a hora do suposto confronto. Deixem aí suas apostas, e já coloca aí nos comentários quem você acha que ganharia o duelo se um dia esses dois dragões lutassem. A real é que existem diversas hipóteses em relação a quem seria o vencedor, porque os dois são classificados como alfas, e praticamente um tem o que o outro não tem. Como por exemplo o As Eterna, que possui asas, porém não consegue se locomover com agilidade. Já o Púrpura não tem asas, e consegue nadar e se movimentar com muita fluidez. Então o duelo seria muito acirrado, e esses dragões teriam que utilizar e muito a inteligência. Sabendo exatamente a hora certa de atacar, afinal nós vimos o As Eterna voando poucas vezes, então não podemos confiar totalmente nessa capacidade. Talvez o que seja mais complicado seria em questão do ambiente. Se a batalha fosse no mar, com certeza o Morte Púrpura teria muito mais consistência nos ataques, ajudando ele ainda mais. Agora se o duelo acontecesse em uma planície, por exemplo, provavelmente o As Eterna teria mais influência e domínio de confronto. Ou seja, as condições de clima e ambiente são fatores importantes para o duelo. Esses dois teriam que se esforçar e muito para ganhar a batalha. Na minha opinião, eu acho que quem ganharia seria o As Eterna. Talvez você pense o contrário, mas na minha visão ele é o ancião e é muito mais velho, resultando em mais experiência e poder. Afinal, seu grande disparo de lava pode rapidamente acabar com o arquipélago inteiro, então tranquilamente ele seria capaz de realizar um ataque fatal. Já o Morte Púrpura é mais rápido, então ele pode talvez se aproveitar disso para efetuar uma mordida ou rajada de água e depois recuar, ganhando a batalha apenas utilizando o método de cansar seu oponente. Isso é uma boa hipótese, mas eu ainda acho que apenas um sopro do As Eterna é capaz de derrubar esse dragão. Talvez eu esteja enganado, mas a única coisa que sabemos é que esses dois foram os maiores alfas que já foi mostrado nas HQs e caso resolvessem batalhar, com certeza seria um confronto muito extremo e como eu disse, estaria de igual para igual por conta da grande história por trás de cada um e devido seus poderes inimagináveis. Bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado desse duelo de dragões. Eu tentei ressaltar quase tudo o que eu achei importante e espero também que todos tenham conseguido imaginar essa batalha. Se você gostou e quer que eu faça mais vídeos nesse estilo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. Dessa forma, você fica por dentro de todo o conteúdo novo. Para quem quiser, o arroba do meu Instagram estará aí na tela agora e lá na descrição eu vou estar deixando o link do meu servidor no Discord. Não esquece de conferir os outros vídeos do canal e de compartilhar com seus amigos. No mais é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima, tchau!